Boa tarde, boa tarde pessoal, estou aqui com Andressa, muitas pessoas me procurando, sempre eu falo nos vídeos, a Andressa está bem, ela está morando na casa, certo? E José está trabalhando em São Paulo, então eu queria que você desse uma palinha aí aos inscritos do Canal Fome aqui, que está procurando sempre por vocês, como vocês estão, onde é que o José está, se está trabalhando, quando é que vem, então... A gente está bem, graças a Deus, então, ele foi daqui para São Paulo, só que lá o custo é mais caro, é como tinha que pagar o lugar que ficava, a feira, tinha que dividir, estava saindo muito caro, então estava dando para juntar muito dinheiro, porque é mais caro as coisas lá. Aí o outro irmão dele conversou com o encarregado, aí transferiu ele para Minas Gerais, aí ele está lá em Minas, lá no alojamento da firma, não paga nada. Então, no caso, hoje eles vieram, estão lá em São Paulo, já está em Minas Gerais, lá em laranja também. É laranja também. Certo. E o que mudou na tua vida, depois que tu ganhou essa casa, que vocês ganharam essa casa? Tudo, simplesmente, outra vida, vida nova, né? É, é verdade. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho, quando José foi embora para São Paulo, né, eles dois tiveram um desentendimento, certo? Que é coisa particular deles, eu não tenho direito de entrar em assunto de particularidade de casal, certo? Então, teve um monte de mal-entendida aí entre eles, né? Muitas coisas aconteceram depois que José foi embora para São Paulo. Mas, ok, ela ficou aqui, mas graças a Deus, como é que está? Como é que a gente conversou bastante e resolvemos, que era os dois de cabeça quente, né? A gente resolveu umas coisas de cabeça quente e não presta. Não presta. Tem que esfriar a cabeça primeiro para botar os pingui para poder conversar, né? E nada melhor do que o quê? Uma hora, quando ele chegar, conversar pessoalmente. Sim. Porque por telefone é uma coisa, né? E o pessoalmente é outra. Então, o quê? Ela está dizendo que está bem com José, certo? Então, que está conversando com ele, que está tudo bem, que está tudo tranquilo, a tempestade passou. Então, o quê? Como sempre eu digo em vida, aí eu espero a José chegar, para a gente fazer outros vídeos. Aí eles vão se decidir se realmente para o mundo continuar junto, o que é que vai ser, se vai dar certo para o mundo continuar junto, entendeu? Mas, é para vocês entenderem que é hoje, dia 3 de 11, eles estão bem, né? Eles estão bem. E eles já têm dados marcados para vinho ou não? A safra, eu acho que ela até abriu, acaba por aí. Ou até antes. Mas eu previsto para abrir mesmo. Abriu, né? Abriu. O que foi que mudou em tua vida? Já que José não está aqui, o que foi que mudou em tua vida? Depois foi o canal, a forma que entrou na vida de vocês. Como eu disse, tudo, né? A gente não tinha nada, como os seguidores viram, você também lá, onde a gente morava, até uma situação deplorável, né? Nenhum animal poderia viver naquele lugar. Quem dirá nós, né? Graças a Deus você e os seguidores. E sem apoio, né? É. Sem apoio, né? Sim. Graças a Deus vocês estão em uma casa mais confortável, né? Não está correndo risco de vida, né? Não. Hoje já dorme mais tranquilo, dorme de boa, com segurança. Então, o que é que você tem para falar? Os seguidores que levem dar tanto, que tem pessoas que se apegam àqueles personagens, tem pessoas que aprendem a gostar daqueles personagens. É tanto que eu estou aqui hoje. Por quê? Porque o foco é a gente fazer as casas e deixar as pessoas viverem a vida deles. E sempre eu ando nas casas que eu faço, às vezes eu vou entregar uma cesta básica, entrego uma coisinha desse que chega, certo? Então, o que? Eu estou aqui hoje para dar uma satisfação a vocês. Porque nunca mais eu fiz vídeo aqui. Porque também ela está só aqui. Aí fica chato, né? Eu estar vindo aqui na casa dela sozinha, perdi a ela, fazer vídeo. Entrar no parque do lado dela, né? Sem o esposo dela estar aqui. Eu tenho certeza também que o esposo dela esteja lá. Eu estou uma luz ajudando aqui, tem um menino aqui na porta aqui. Eu não estou só com ela. Mas fica chato. Eu estar vindo aqui na casa dela, sempre fazendo vídeo. Ela está só em casa, né? Porque fica desconfortável até para a mulher também, né? E, José, onde você estiver, que Deus abençoe você, o seu trabalho, que você possa voltar, tomar a sua vida normal com a sua esposa, com a sua esposa ainda não, né? Companheira, né? Porque não se casaram ainda, mas quando a gente tem um convívio, né? Já é uma companheira, né? Companheira, companheira. Então, quer me fazer falar alguma coisa? Eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente, ao Cleverson, que mostramos essa história para vocês e a vocês, que ajudaram de coração a gente. A gente pede que Deus abençoe. Agradeço por mim, pelo José, ele não estar aqui, mas ele está feliz. E muito grato por todos vocês. E que Deus abençoe a vida de vocês. E sempre multiplique o bem que você fizer, não só pela gente, mas por todas as famílias do canal. Então, muito obrigada. Então, é isso aí, pessoal. Foi um pedido de vocês. Então, eu estou atendendo o pedido de vocês. Estou aqui com a Andressa, conversando, dialogando e passando para vocês, certo? Então, ela se encontra na casa. Ele se encontra no mesmo jeito de trabalhar, só que não mais em São Paulo, agora em Minas Gerais. E espero um dia ele chegar para a gente fazer outros vídeos com o casal e mostrar para vocês. Então, o importante é vocês estarem bem, certo? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Cuida!